O tubarão está vindo, o tubarão está vindo, o tubarão está vindo, veio, ele veio, ele veio, a gente dá espetada nele, não vai quebrar meu barco não, não vai quebrar meu barco rapá, aqui é a venarquia seu pote de banha. Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo um vídeo novo aqui no canal galera, dessa vez vamos jogar um jogo de sobrevivência chamado Raft, estão vendo essa casa aí na água, então a gente tem que fazer uma igual galera, vamos criar aqui um novo jogo, Venom Extreme mano. Cabe? Não, não cabe, beleza, Venom Extreme, que vai ser, esse jogo galera, ele é muito parecido com Stranded Deep, porque é no meio do mar, e nós temos ali um tubarão ali, olha o tubarão do Stranded Deep, sai daqui tubarão. Porém galera, no Stranded Deep existem ilhas, lugares sólidos, para a gente poder ficar, existe terra firme, e aqui no Raft, ou Raft, eu vou falar Raft, Raft, é mais bonito né? É, 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 ó, a gente pode jogar o nosso gancho, e trazer ele, isso é muito maneiro mano, isso é muito maneiro, que nem ó, tá vindo essas madeirinhas aqui ó, a gente vai precisar delas. Ai, eu posso ir pegando aqui ó, beleza. Ai caraca, a gente tá indo embora, vamos pegar aquele papel ali. Bom, isso aqui vocês estão vendo que é um mar muito sujo, olha galera, se a gente conseguir pegar aquele baú lá, não é baú, Venom, é barril. Cara, esse barril vem coisas boas, ele é tipo um Lucky Block mano. Beleza, agora a gente puxa, boa, boa, olha aí, olha aí ó, 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 ó quantas coisas, ó outro, ó outro barril aqui mano, esse barril é muito bom. Bom, e vocês estão falando, tio Venom, o que que isso aí faz? Cara, isso aqui, eu acho que nem precisava ter jogado, ele já viria sozinho pra mim. A gente tá pegando esses itens, que é pra gente poder começar a construir a nossa casa, igual vocês viram ali no início, pra gente sobreviver. Esse tubarão vai vir nos importunar galera, mas vamos começar a pegar aqui um pouquinho de madeira, com o nosso gancho, tô me sentindo um Capitão Gancho mano. Tô me sentindo um Capitão Gancho, mais aqui, scrap, olha galera, quantos tem? Ó, vamos trazer tudo. Beleza, viu o miguezinho que eu esperei? Taquei o ganchinho e esperei. Cara, será que eu consigo trazer aquele tubarão pra cá, pra gente matar ele? Bom, pra já eu não tenho nada que eu possa matar o tubarão. Apertando o Tab galera, tem aqui os nossos itens. Tá vendo a gente fazer o machado? Cara, eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser o pote de água. Cadê o pote? Pera aí, tá passando um monte de item. Vamos pegar aquele scrap ali. Beleza, vamos deixar passar os itens não. Vamos pegar mais um pouquinho de item, porque eu acho que a gente não tem itens suficientes pra gente poder pegar as nossas coisas. Nós podemos descer do barco galera, ó. Só que é perigoso por causa daquele tubarão. Então, não recomendo muito de início vocês ficarem pulando pra fora do barquinho de vocês porque vai ser algo muito arriscado. Tá, deixa eu craftar aqui alguma coisa. Vou fazer um copinho. Beleza Corda, é muito importante a gente fazer corda, galera Ó, deixa eu pegar isso aqui, isso aqui pra gente fazer a corda Isso aqui é tipo as vinhas Beleza Se vocês quiserem ver uma série, eu não sei se eu vou fazer a série desse jogo, galera Mas se vocês quiserem ver que a gente montando uma mansão Aqui no Raft Cara, eu sou uma besta Vocês digam aí nos comentários E deixem aquele like Ó, galera, vamos pegar só esses dois baús agora E aí a gente já pode começar a fazer os nossos itens Ai Peguei Peguei scrap também Subi, beleza O tubarão tá longe Deixa eu tirar isso aqui daqui Beleza, galera Vamos colocar nossas coisas aqui no inventário Aí é arrastando igual Minecraft Rabanete, mano Beleza Aqui, scrap aqui Vamos deixar o copo aqui porque a gente vai usar ele, galera Bom Estação de comida Exatamente, isso aqui que eu preciso Isso aqui que eu preciso, galera Porque olha a nossa sede como é que tá ficando Aqui no canto, ó, chinino e tudo Deixa eu pegar o tubarão Deixa eu pegar, galera Ah, caraca Ele tá vindo Ele tá vindo Caraca, eu subi na hora Galera, a gente precisa fazer alguma arma Vamos fazer aqui uma lança, mano Vamos fazer aqui uma lança Se o tubarão vir A gente dá a lançada na cara dele Beleza Temos aqui um copo Vamos colocar o copo aqui Cadê? Onde eu coloco o copo? Tá, é aqui É aqui? Era suposto ser aqui Ah, eu preciso pegar água Beleza Eu peguei água E agora eu coloco o copo aqui Pra quê? Pra ele ir pegar o vapor apenas E tirar o sal da água, galera E a gente vai poder beber água Tipo, eu acho que vou fazer dois desse, mano Eu acho que vou fazer Olha lá, outro daquele Só vou pegar aquele baú Aquele barril E eu acho que vou fazer duas estações de água Porque olha a nossa água como tá, mano E a gente precisa também fazer estação de comida Que é pra gente poder se alimentar Vamos deixar aqui Prendeu Puxa Olha, o tubarão tá vindo O tubarão tá vindo, galera O tubarão está vindo O tubarão tá vindo O tubarão tá vindo Veio Ele veio Ele veio A gente dá espetada nele Não vai quebrar meu barco, não Não vai quebrar meu barco, rapá Aqui é venarquia, seu pote de banha É, 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 é Eu ainda sou abusado Ainda pulo no mar Pra pegar as coisas Eu vou pegar aquele barril só ali, galera E volto Ai, não vou pegar o barril, não Ui, ui, ui Beleza Eu vou puxar o barril Beleza Uh Consegui Beleza Vamos fazer Já sou aqui Vamos beber uma aguinha, galera Vamos beber uma aguinha Beleza Vamos fazer mais umzinho pra botar Beleza A nossa água vai embora muito rápido, mano A nossa água vai embora A nossa sede, mano Beleza Vamos fazer aqui a estação de comida, galera Beleza Vamos colocá-la Droga Vamos colocar aqui Eu acho que eu tô me arriscando muito fazendo isso aqui Descendo Bom, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de comida pra gente botar pra assar Vamos colocar aqui uma batatinha frita Eu não sei como é que ele acende sozinho Droga, eu comi a batata crua Vou passar mal, galera Eu vou passar mal Eu sou uma besta Eu sou uma besta, velho Pra que que eu comi a batata crua? E o tubarão tá vindo de novo E o tubarão tá vindo de novo, mano Vem não Vem pra tu ver se eu não te mato Vem pra tu ver se eu não te mato Cara, e a gente precisa pegar muita madeira E muita corda Pra gente poder começar a aumentar O nosso barquinho, galera O tubarão já veio aqui uma vez Pra tentar nos morder E nós conseguimos Segurar ele Pra ele não Destruir o nosso barco Tá, ele tá vindo ali Mas eu vou pegar esse Isso aqui, mano Vou pegar esse Ih, eu tô com sede Ui, ui, eu tô com sede, galera Eu tô com sede, eu tô com sede Eu tô com sede Deixa eu tomar uma aguinha Deixa eu tomar uma aguinha Beleza Eu vou fazer outro negócio desse de água, galera E tá ficando de noite Está ficando de noite Vamos fazer outro bebedouro Preciso de corda Beleza Preciso de corda Onde que eu faço corda? Aqui Droga Beleza Fiz as cordas todas Que era necessário Beleza Beleza, galera Isso vai dar Vai dar muito certo Pra gente Vamos deixar um em cada ponta Pronto Precisamos agora De um copo Tá, eu preciso de scrap Eu preciso urgentemente De scrap, galera Não tá vindo scrap E eu vou ficar com sede E o tubarão tá vindo E o tubarão tá vindo E eu acho que a nossa água já Já ficou tranquila pra gente beber Ah Eu fiz outro Acho que eu fiz a mais, galera Opa, deixa eu pegar aqui a batata cozida Vamos comer Ah, moleque Vamos colocar ela aqui Beleza Isso aqui é bom também Que ele começa a clarear a nossa vista, né? Olha que sol lindo, mano Que sol de tarde bonito Beleza Scrap, beleza Veio mais um scrap, galera Veio mais um scrap Tá Eu preciso fazer um martelo Pra gente começar a construir o nosso barco, galera Cadê? Mas eu fiz o copo Ah, não fiz o copo Beleza Então vamos botar aqui Porque a gente Pode faltar tudo, galera Menos água Pode faltar tudo Menos água Droga Eu tô ficando com um inventário cheio de coisa Cheio de lixo Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá A batatinha fica Você vem pra aqui Deixa eu encher ele d'água Ou já tá cheio Ou eu posso beber Beleza Olha o barrilzão Beleza 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 Bom Vamos começar a fazer a ampliação Da nossa casa, galera Que vai ser muito interessante A batatinha já cozeu Já cozinhou Vou comer Vou colocar isso aqui pra aqui E vou colocar outra batata pra assar Isso aqui é muito divertido Ah, eu comi de novo a batata crua Eu sou uma besta, mano Eu sou uma besta O que vale é que minha água Eu tô sempre Com a aguinha cheia agora Vou completar minha água Só Pronto Agora sim Vamos começar A ver O que a gente pode fazer Galera Olha, nós podemos fazer Uma vara de pesca Um machadão E eu acho que isso aqui A gente consegue fazer isso? Não Cara, a gente precisa de scrap Eu vou fazer uma vara de pescar Galera Vou fazer uma vara de pescar Como é que eu sei Quando algum peixe morde? Será que afunda, galera? Será que afunda? Vamos ver Só se a gente perde Algum peixinho Vamos ficar de olho na boia Veio um peixe, galera Veio um peixe Deixa eu pegar essa madeira aqui Beleza Será que existe Ai, caraca Vai me morder Ui Ui, me mordeu Me mordeu mesmo, galera Ele me mordeu mesmo Caraca Maldito tubarão, velho Maldito tubarão Ele é muito perigoso E eu dei molinho, né De ter entrado ali no No mar com ele perto, velho Eu não preciso entrar Sou uma besta, mano Eu vou cozinhar um peixe, galera Vou cozinhar um peixe Ó Ui 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 Ui, ele tá aqui de novo Não vai quebrar meu barco Não vai quebrar meu barco O barco é meu, velho Que tubarão Que tubarão maldito, mano Caraca Beleza Beleza, muito bom Galera Eu acho que deu pra vocês Entenderem o conceito da coisa E nós também conseguimos Ampliar O nosso barco, velho Só fazer um machado Um martelo Mas eu não tenho Agora tenho Beleza Caraca, velho Eu fiz outra Cana de pesca Vai embora Vai embora Eu fiz outra cana de pesca, velho Eu tinha material pra fazer Eu também não tinha A cana de pesca não leva scrap Porque eu ia fazer isso aqui Pra começar a aumentar Pra vocês verem Como O que acontece, galera O cara que tá aqui Beleza E dá pra gente fazer também aqui Luminária, mano Olha Que interessante Pera aí, galera Pera aí Beleza Agora rapidinho Ah, não tem scrap suficiente Então a gente consegue fazer Uma lanterna, velho Conseguimos fazer Uma lanterna Que Sai daqui, tubarão Que maneiro E o sol tá nascendo ali Mas nós vamos ficar por aqui Opa Deixa eu pular aqui dentro da água Galera Vou me arriscar um pouquinho Vou me arriscar um pouquinho Ui, pega Ui 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 Tá, ele não vem assim Então perto de mim Tá, ele tá lá longe E se eu cair dentro da água Beleza Ele vem Eu saio E puxo ele Ui Quase, galera Quase Eu vou entrar dentro da água aqui Nós vamos dar um olhar nele Tá vindo Tá vindo Tá vindo Uh Ele puxa a gente Ele puxa a gente Vocês viram Caraca Que maneiro Que maneiro Gostei Gostei demais, velho Gostei demais Que joguinho interessante Galera Se vocês quiserem ver A continuação desse jogo Deixem aí Likes, galera Bastante like mesmo Que é pra eu ver Que tipo Que não vale a pena Continuar uma série Olha o tamanho desse peixe, velho Olha o tamanho Desse filé de peixe Tá tão suculento Eu vou até comer Eu pessoalmente Na vida real Eu não gosto de peixe Mas esse peixe Tava tão bonito, velho Que eu decidi comer scrap, velho Era scrap que eu preciso É scrap que eu preciso Eu preciso muito de scrap Última vez ali Vou pegar aquele Barril E ver se vem scrap Pra eu fazer o nosso martelo Porque eu preciso Fazer o nosso martelo Galera É extremamente necessário Deixa eu jogar assim Atravessado Aí ele bate Eu puxo Isso Vem scrap Vem scrap Vem scrap Suficiente Agora sim Vai começar a brincadeira Galera Fizemos aqui O nosso martelo Fizemos o nosso martelo Agora a gente já consegue Começar A construir Galera Deixa eu botar o martelo Aqui na mão Ó Ó Ó o nosso barquinho aumentando Ó o nosso barquinho Ganhando forma Galera Ó Começamos com o negócio Pequenininho Ó Que maneiro Que maneiro Dá pra gente fazer uma mansão Aqui galera Agora se o tubarão Vier nos morder A gente não vai ficar Tipo só em quatro madeirinhas Nós temos um monte de madeira Aqui agora Pra Pra gente poder ficar Sem que o tubarão Nos ataque Beleza galera Esse nosso vídeo De raft Vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Se quiserem Continuação Galera Detone aí nos likes Deixem aí os comentários Bastantes comentários Continua tio Venom Continua Continua Ha 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 Eu sou muito doente Meu Deus O tubarão tá vindo O tubarão tá vindo Será que consigo lutar com ele Aqui embaixo Não vou lutar não galera Não vou lutar não Mas eu Ó Manobra Manobra filhão Manobra Vem cá Eu acho que o gancho Não encosta nele mano Eu acho que o gancho Não encosta nele Pessoal Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito 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 obrigado mesmo A todos vocês que assistiram Se vocês gostaram Deixem aí aquele super like É muito importante Eu agradeço demais Da conta Um grande abraço A todos vocês Fiquem Bem Vou te matar Ha 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 Vem cá então Então vem cá então Então vem cá Corre meu maninho Corre meu maninho Me mordeu Me mordeu galera Me mordeu Maldito tubarão Ha 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 Fui